Uma pequena partida! Cuiabá, Marta e Curitiba, galera. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio. Mas a torcida não quis nem saber. Compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a promessa de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados e a gente espera que os jogadores brindem a torcida com muitos gols. Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes desta região. O treinador entrou por um 4-5-1. Ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que têm. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador para fazer uma só ideia para uma equipe de futebol. para fazer uma camisa de força tática no jogador. É importante fazer uma camisa de força tática no jogador. considerável para seguir adiante, mandou por cima, ele tem espaço para a jogada, ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola, olha o lançamento, lá vem o tiro, que golaço, que golaço, que golaço, menino, um golaço, sem chances de defesa, podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente, qualquer um não tinha como pegar essa bola, que categoria, que fieza para finalizar nesse jogo. O que domínio foi ele, esse maluco, lançamento do Anthony, encheu o pé. O São Paulo inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Jogou a bola lá para frente, lá vem o passe pelo alto, chegou cortando na hora. E a bola chegou nele, ele avança, ninguém segura. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Pablo, Pablo Felipe, lançou para frente. Ah, muito forte, muito forte, muito forte. O Iabaix está trocando passes ali no meio de ataque. Esticou a perna, desarmou o adversário. Ah. Pablo. O time não perdeu a chance, abriu o placar. Rodinho. E o juiz marca a falta. Ah, foi jogo de quem, seu juiz? Pelo amor de Deus, só triscar. Cara. Foi nada. Ó. Tomada limpa. Tomada limpa dessa aí. Tem que ser veículo lá. A posição é boa. Chegou bem, recuperou a bola. E a defesa levou a melhor na jogada. E a defesa levou a melhor na jogada. Vem o passe. Olha que cruzamento caprichado. Uau. Geana, bola. E a bola. Vem essa bola ali. A bola do estatística, é? Medida de bola ali pro companheiro. Medida de bola ali pro companheiro. Medida de bola ali pro companheiro. A bola do fervor, rapaz. Sai do lado, não. Não sei. Ah, vai na bola, o viado. Cuiabá está nervoso Falta lá atrás Muito dinheiro lá, não é isso Não, caraca Pô, tocou, 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 perdeu Sabe a boleda Boleda Mandou a bola para o ataque E o time parte em contra-ataque Correu demais Correu demais para a bola Antony Mano, tem um personagem Tem um personagem Aperta, aperta, aperta Luciana Sai Jean, limpa na bola Mas não pegou legal, erro Marca a foto, marca, viado Agora Marca a foto de novo, viu, marca A posição é boa Tchau Pela da puta Ele já estava levantando a bandeirinha já ali com esses corno velho safado Cobraram o escanteio curto demais Hernanes A batida Júceler Meteu pelo alto Eita Tô na vantagem Tô ganhando 3x1 E recuperou a bola 3x1 3x1 Sem choro Nevela Primeiro jogo Foi doerda lá no Morumbi Perdi a gravação O primeiro tempo acabou Só com 1x0 Vamos ver o que vem pela frente A bola já está rolando mais uma vez Ô meu Deus do céu O Cuiabá vai vir pro Cuiabá O jogo certamente vai ficar bem mais aberto Quem é Cuiabá? Curitiba? Tem jogador em boa posição Não é você esse Cuiabá Tá todo genérico Perdeu o equilíbrio e a jogada Tentou mais um drible E acabou sem a bola Ah, pablito Hudson Hernanes Pablo Tomou um tranco ali E perdeu a bola Isso foi falta São juízes A bola é doidozinho aqui Meu amigo, é doido E o time perde a bola no ataque Lançamento por entre a defesa Acabou com a defesa Ah, ele tem quase que deu E o time consegue conter o avanço do adversário Sentimento Pedeu a bola pra frente Bola, bora, 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 bora Hacking Naldo Deixa não, deixa não, deixa não Aro, boleda A bola sobe com o Cuiabá O Cuiabá vem pra sua direita Ah, meu irmão Ah, meu irmão Que fato o que, velho O fato mais de ser vergonha foi essa, velho Nem trispa no cara, bicho Olha lá Bicho, ele chegou só tomando a freja Tá muito legal, pô Para Caraca, Hernanes Contra-ataque desse, velho Perdeu a oportunidade de abrir 2x0 Trazendo O goleirão mandou lá pra frente Passe pra frente Bato o desespero Olha o Nenê Deixou pra trás a defesa Nenê Ah, aqui Não, caramba E se ele tivesse acertado o passo Poderia ter saído Alguma coisa melhor A intenção foi ótima Mas na prática Olha o Cuiabá Olha o Cuiabá Olha o Cuiabá Olha o Cuiabá Muito bem a defesa Agora Ele apareceu no momento exato São esses lances Em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais Pra passar essa bola Estragou tudo Vem o passe Olha Não, velho Caraca Meteu um bico nela Lá pra frente Passe por cima Botou pra correr Que bola do Nenê Caraca, velho Recuperou a bola de novo Jogou na frente Pra ver o que dá Está em boa posição Que maravilha de jogada Está acontecendo A metida de bola pra frente Chegou junto E conseguiu roubar a bola Aí não é fácil não Não é fácil Cuiabá Está sofrendo pra ficar Com a bola no pé Recuperaram a bola E partiram Boa bola, pai Pabllo Pabllo Felipe Vem a batida Meu Deus Silvio Caraca Como é que está de acontecer Isso, velho Mentira, velho Vai sair Para a bola da substituição O cara estava pregado Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Tentou um passe Procurou alguém ali na frente Mandou a bola pro ataque A metida de bola Lançamento Ah, caralho Estamos no caminho certo Ah, muito forte Acabou o juiz Acabou o juiz Milton Milton, eu só não dormi Durante o jogo Porque eu sou pago Para estar assistindo Mas mesmo assim Mais uma vitória Graças a Deus Nosso técnico Maradona O Galinho está ali cantando Mais uma vez Cuiabá, velho Quem é Cuiabá? Não é Curitiba, não É Cuiabá mesmo Curitiba está ali Copa Brasileira Copa do Brasil Isso aqui Próxima rodada Já sabe, né Campeonato Brasileiro Temos aqui Sistema Confeições Gerais Está no crack Estrela Já no crack mesmo Porque crack Já sabe, né Salvar Estamos aqui na Master Liga Com o São Paulo Com o técnico Diego Maradona A contratação do Tricolor Do Morumbi Próxima rodada Começa o Campeonato Brasileiro Fui!